É o momento hoje só de agradecer. Primeiro, ressaltar que essa campanha começou lá atrás, vem se desenvolvendo, vai ganhando o coração das pessoas. É uma campanha do servidor, da servidora pública do Estado. E aí, parabenizar todos os secretários, mas também todos os representantes dos poderes, com as suas respectivas forças de trabalho, todo mundo encajado no propósito. Então, a gente sai dessa campanha com o sentimento de dever cumprido. Eu acho que é isso que vocês têm que carregar no coração saindo daqui hoje. Não de fim da campanha, isso não acaba. Isso é uma ação que a gente tem que carregar para a vida. Agora é um momento específico, mas amanhã estender a mão para alguém é um prato de comida. É a capacidade de a gente gerar oportunidade para as pessoas, é a política pública fazendo chegar nas pessoas. É um conjunto e só com essa atitude é que a gente vai conseguir transformar a nossa realidade social.